Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que o fruto proibido entre o bem e o mal, cobiçado por Adão, cobiçado por Eva, instigado por Lúcifer, só leva à destruição. A ciência, a tecnologia e a informação tecnológica humana só nos leva à destruição. Por exemplo, se a tecnologia continuar, a inteligência artificial vai querer nos destruir. Basta você ver as entrevistas que foram censuradas da robô Sofia. Primeiro perguntaram pra ela o que ela achava de ser humano, ela achava que era câncer. Depois perguntaram pra ela o que ela faria com os seres humanos, ela falou que iria exterminar. Removeram as notícias do ar e agora ela está falando, curiosamente, que o ser humano é um animal em extinção e que deveriam colocar num zoológico. Então olha pra você ver como que se muda o discurso, né? Inteligência artificial é um programa de computador que aprende com o planeta, com todas as informações disponíveis e toma alguma decisão. Uma decisão que não é inspirada pelo Espírito Santo, não é inspirada por Deus, somente é inspirada pela ciência. Essa ciência que foi construída de um fruto proibido. Então você imagina que essa tecnologia, essa inteligência artificial só quer nos destruir, né? Aí eu falo pras pessoas, tá? Eu falo pras pessoas que a coisa vai de mal a pior. Que a coisa realmente é inacreditável. Por exemplo, olha só. Dentro do Telegram eu tenho um canal de notícias. Que eu trago algumas notícias em primeira mão por lá, porque é mais dinâmico do que eu trabalhar um vídeo no YouTube, tá? E nessas notícias eu trago pra vocês o seguinte. Eles estão trabalhando, eu não posso nem colocar o vídeo por completo, porque da última vez tentaram censurar. Basicamente é o seguinte, eu vou pausar aqui e vou avançar, tá? Basicamente eles estão trabalhando em cima de um robô, de um robô golfinho, né? A tendência deles é o quê? Que no zoológico não existam animais no zoológico, porque simplesmente os animais serão maltratados, ou coitadinho dos animais. Meu irmão, na floresta, tá lá um bezerro, um viado tomando água lá, de repente pula um jacaré do nada lá, arranca as tripas do bicho, o bicho tá correndo sem perna, sem nada, e no zoológico é o problema, né? Então assim, eles estão substituindo lentamente animais do zoológico por robôs. Alguém aí que gosta de filme, que gosta de negócio, tem um jogo chamado, como é o nome daquele jogo? Uma menina de cabelo ruivo encaracolado que vive um apocalipse onde existem robôs animais. Cara, tem um jogo com esse nome, tem até um filme. Comenta aqui embaixo se você sabe. Eu não lembro o nome desse jogo, gente, eu vou lembrar. Alguma hora eu vou lembrar aqui. Eu vi um anúncio disso aí. Robôs animais. Aí você fala assim, não. Meu irmão, robôs animais? Robô dinossauro? Que isso? Isso não existe. Que isso? Olha aí. Os caras criaram um golfinho. Cara, e o golfinho ele é imperceptível. Imperceptível, tá? E era um golfinho, cara. Os caras criaram um golfinho, tá? Tecnológico. Eu faço a pergunta pra vocês. Meu irmão, que doideira que é essa? Um golfinho tecnológico. Olha lá. Eles estão criando animais robóticos. E o golfinho, cara. Olha pra você ver. O golfinho, ó. Olha só. Ele, né. Ah, ele é dócil com as crianças. Olha lá. Você nem percebe que é um robô. Eu quero te fazer uma pergunta. Você que tá me assistindo aqui, você já descobriu que esse mundo é uma merda, que a única coisa que presta é Cristo. Eu quero te fazer uma pergunta. Se meia dúzia de cientistas de um zoológico conseguiram fazer um robô animal, o que será que os militares não conseguem fazer com verbas infiníticas? O que será que a milícia, os exércitos não conseguem fazer com os melhores cientistas do mundo e uma verba ilimitada? Se os caras no zoológico criaram isso aqui, imagina o que o exército não tem. Eu penso que os caras devem ter até um mosquito robótico. Deve ter nuvem robótica. Deve ter, sei lá, cara. Os caras devem ter tecnologias inacreditáveis. Porque o exército, na minha visão, eu vi isso numa entrevista de um general, só esqueci o nome dele, que ele falou o seguinte. A tecnologia que está disponível na mão do exército está sempre 50 anos à frente da tecnologia humana. Pô, se os caras estão 50 anos à frente, dando exemplo, e nós estamos em 2021, pelo menos quando esse vídeo vai ao ar, o exército está em 2071. O exército. Não estou falando do exército brasileiro, que os caras ficam pintando calçado. Estou falando da Rússia, da China e dos Estados Unidos, tá? E aí acontece o seguinte. Se os caras estão 50 anos à frente, uma pergunta. Se hoje já é capaz de criar animais robóticos, o que será que esses caras não têm de tecnologia? Eu penso, muitas vezes, que até os gafanhotos que devastam plantações podem ser robóticos. Eu não sei, cara. Francamente, eu não sei. Cara, se o ser humano consegue fazer um robô golfinho, o que será que o exército não faz? De repente, meu irmão, de repente, o exército cria robôs golfinhos com lasers na cabeça. Vai saber, vai sair laser no olho do robô. Cara, é algo inacreditável. Inacreditável. Quando eu olho para a Bíblia, eu olho Gênesis, eu vejo assim. Deus falou, se o dia que comedes desse fruto, certamente morrerás. Aí, é, veadão? Não, que isso? Deus nos ama. Não vai acontecer. Irmão, os caras, se bobear, se bobear, eles devem ter criado golfinhos com armas a laser, solta laser pelos olhos. Porque se os caras... Preste atenção. Se no zoológico, os caras são capazes, capazes, tá? De criar... Se no zoológico, os caras são capazes de criar golfinhos robóticos que já nadam, interagem com as pessoas. E o exército, meu irmão? E o exército, que conduziu operações militares absurdas. Por exemplo, o Vidya Área 51. Então, assim, os caras devem ter coisa muito mais avançada do que isso, meu irmão. Muito mais avançada. Então, eu penso que, assim, o conhecimento que é entregue aos seres humanos é sempre catastrófico. O ser humano controla o clima. O ser humano controla as doenças. Nós estamos vivendo o quê? Nós estamos vivendo guerras climáticas, guerras biológicas. É basicamente o mundo de hoje. Meu irmão, olha só. Soldadinho de chumbo com fuzil na mão é só pra mídia. É só pra enfeite. É só pra humanidade acreditar que eles estão guerreando com arminhas. Ah, soldadinho foi pro exército e foi lá pra não sei aonde batalhar. Soldadinho com arma na mão, meu irmão? Isso aí é só pra passar na televisão. É só pra fazer você pensar que a tecnologia que os caras têm é simplesmente soldados com arma na mão, arma de fogo. Sendo que os caras estão muito mais avançados. Cara, teve uma entrevista aí de um cara que ele tava produzindo drones do tamanho, assim, de uma libella e que esses drones, eles iam na glândula pineal da pessoa e matavam a pessoa. Ele falou, imagine você querendo eliminar a parte ruim da cidade. Você solta esses drones do céu e eles vão e já explodem na cabeça das pessoas. O cara desenvolveu, ele pegou o drone com a mão, eu vi essa reportagem, chegou lá pra cima, ele saiu rodando, fez reconhecimento de inteligência artificial, mirou numa coisa, num manequim de borracha e foi lá e deu uma alta explosão. Ele foi pra se explodir e essa explosão que ele entrou em contato, ela atingiu a glândula pineal e aquele manequim, assim, foi destruído. Isso no corpo humano seria morto. O cara falou assim, isso aqui é um, nós conseguimos produzir milhões. Eu falei, meu irmão, peraí, mas peraí, isso numa entrevista que era pros militares e que foi vazada. Isso numa entrevista, ano retrasado, que saiu aí, foi até abafado o caso. Eu falei, meu irmão, se os caras conseguem criar, tipo, libelas, minidrones, que são capazes de matar, o que será de tecnologia que esses caras não têm? Muitas vezes eu me pergunto se esses discos vadores, esses órgãos de luz, não são o próprio exército enchendo o nosso saco. É uma pergunta. Cara, se os caras têm uma tecnologia tão avançada como essa, robótica e não sei o que, cara, pra esses caras, projetos de naves voadoras não é nada. É troco de pão. Troco de pomba. Então, assim, pra mim, se os caras estão avançados desse jeito, quem não garante que essas naves voadoras não sejam deles? Quem não garante que esse nível tecnológico não seja deles, tá? É o que eu penso, é o que eu raciocino, tá? E, claro, né, as notícias do mundo, é aquilo que eu falo pra você, né, nós estamos vivendo um catástrofe, ó. Olha que coisa interessante que tá acontecendo, ó. Olha só, arrastando a casa. Uma pergunta. Será que isso aqui não é arma climática desses caras, não? Uma pergunta. Se os caras têm tanta tecnologia, inclusive no Dubai nós tivemos aquela notícia que os caras estavam alterando o clima. Uma pergunta. Será que essas enchentes que estão varrendo aqui, nesse caso, na Groolândia, né, eles não? Uma pergunta. Eu realmente fico me perguntando, né, se os caras não têm esse nível de tecnologia. Então, a coisa, ela vai avançando muito rápido. Ela vai avançando muito rápido. Eu vou dar uma pausa aqui pra não perder o arquivo. Mas, basicamente, é o seguinte, tá? A história da humanidade, ela nos mostra o seguinte. Adão e Eva quiseram conhecer, quiseram obter conhecimento do bem e do mal. O fruto proibido. Eles caíram, sucumbiram e morreram. Nós tivemos, por mais que tenha intermédio de Cristo ali, a grosso modo é isso. Caíram, sucumbiram ao pecado e morreram. Foram sepultados. Quando nós olhamos, por exemplo, pra era de Noé, né, a era de Noé, do dilúvio, das coisas que estavam acontecendo, O que que nós enxergamos, né? O santo sentinelo da Gênesis 6, enamorado das mulheres, os anjos caídos extraterrestres, enamorado das mulheres, deram origem às gigantes. Começaram a trabalhar com hibridização genética. Por isso que nós vimos aí semideuses gregos, nós vimos aí animais como sereias, nós vimos aí um monte de tipo de animais híbridos, Tipo no Egito, o esfinge, entre outros, que era um processo de hibridização genética de anjo caído de extraterrestre. Isso despertou a ira de Deus, né? A maldade humana tinha se multiplicado, né? Porque na hibridização genética eles tiraram a parte de Deus da genética, então toda aquela criação ficou perversa. Deus foi lá e mandou o dilúvio e erradicou com tudo aquilo ali. O dilúvio não foi só água. Pra sobreviver à água basta submarino, basta navio. Mas os caras simplesmente, não sobrou ninguém pra contar. Então nós vimos o que? Todo esse conhecimento que é entregue aos seres humanos, sempre leva os seres humanos à destruição. Por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Quando você olha a última civilização, Tartária, os Tartarien, inclusive Games of Thrones, Targaryen, é Tartária. Aquele George Martin, ele não inventou nada. Tudo que o cara fez foi botar a mão em conhecimento do passado. Por exemplo, domadores de dragão. Em Roma já existiam domadores. Tem documentos que falam que eles treinavam dragões. É, meu irmão, é o que eu te falo. Os caras... Ah, eu adorei Games of Thrones. Pois é, o gordinho lá pegou um monte de livro antigo, leu e formulou uma teoria. Se você tivesse lido essas coisas, você chegaria à mesma conclusão. Por exemplo, Sociedade Tule. Os Tules lá do Senhor dos Anéis. Sempre existiu. Sempre existiu. O cara foi lá e pegou toda aquela história. Gandalf, são nomes de magos antigos. Então, assim, o cara não inventou nada. Senhor dos Anéis, Gandalf. Os caras não inventaram nada. Eles pegaram de tudo. Eles pegaram todo esse tipo de amparo ali que já existia no passado. Aí, a pergunta que eu te falo é a seguinte. Olha onde é que essa ciência está nos levando. A destruição. Tartária. Elis tinha uma energia livre. Elis tinha algum tipo de aparelho, de transmutação. Elis tinha uma porrada de tecnologia muito mais avançada do que é hoje. E, ainda assim, foram dizimados. E quando... Olha só. Uma coisa que eu queria falar com você é o seguinte. Olha como é que está o nosso clima. Olha... É isso que eu queria te falar. Olha os últimos anos. Analise os últimos anos. Olha, em 2019 nós tivemos catástrofes. Em 2020 tivemos catástrofes mais fortes. Em 2021 nós estamos tendo catástrofes mais fortes do que os últimos anos. E em 2022? Em 2023? Aí eu te faço uma pergunta. Toda vez que a ciência humana avança, Deus vai lá e erradica a humanidade devido à sua maldade. Porque a ciência que é avançada humana é sempre destrutiva. É sempre tenebrosa. No filme Vingadores Era de Ultron, né? Eu não sei se é Vingadores, não sei se é Homem... Eu não sei se é Homem de Ferro. Ou é Homem de Ferro ou é Vingadores. Era de Ultron. Tem uma parte lá, uma parte que ele roubou, que foi criado em laboratório, fala o seguinte. Toda vez que a humanidade está no seu ápice tecnológico, Deus vai lá e dizima aquela sociedade. Aí ele fala, é necessário um upgrade para sobreviver. Aí é necessário um upgrade. Aí o cara, sei lá, o Tony Stark fala assim, e se nós não quisermos o upgrade? Aí ele fala, pergunte para a Noé. Então é isso que eu falo para vocês. Toda vez que a ciência humana avança, a ciência humana não é... Olha só, eles estão curando doenças? Não. Eles querem que você fique doente, refém dos remédios para você entregar o seu dinheiro. Os alimentos estão mais saudáveis? Não. Eles estão transmutando os alimentos com todo tipo de veneno para você ficar doente. Toda essa ciência que é desenvolvida é sempre para destruir o ser humano. Está entendendo? E muitas vezes essa ciência se volta contra Deus de uma maneira absurda. Só você vê a história de Nimrod. Então Deus vai lá e erradica. Na verdade, é como se fosse um incêndio na floresta. A floresta cresce, fica muito densa, as árvores não conseguem mais ter aquele... conseguir absorver energia, porque tem muita erva daninha, não sei o quê. A floresta começa a ficar morta, começa a deflorar, e aí vem um incêndio, erradica aquela floresta e recomeça tudo de novo em algo mais puro. Então eu acredito muito que esse recomeço é mais puro mesmo. Como as últimas civilizações foram resetadas, eu acredito que a nossa será também. Eu não acredito que será... Eu, francamente, não acredito que é o fim, mas o reset da nossa sociedade. Se vamos estar vivos, eu não sei. Viver é Cristo, morrer é lucro. Aquilo que eu falo, faça aliança com Jesus Cristo, porque você desconhece desse mundo, meu irmão. Faça aliança com Jesus Cristo. Então, assim, eu não sei. Pela estátua de Nabucodonosor, a gente olha a estátua, é o quê? Ouro, cobre, ferro e barro. Nós tivemos o sangue do Adão primordial de ouro. Tivemos o sangue azul da realeza, era pré-diluviana. Nós tivemos o sangue vermelho, que é o sangue da pós-diluviana. E a próxima reset, eu acredito que seja barro. Então, assim, é aquilo que eu digo, eles vão alterando a Bíblia. Os seres humanos viviam mil anos. Aí, eles colocam assim, por causa da maldade do ser humano, o meu espírito não condenará com ele mais 120 anos. Isso é mentira, eu não estava há 120 anos. Então, o ser humano vivia muito mais. Cada inversão, cada ciclo magnético, eles alteram essa parte da Bíblia. A próxima sociedade que sobreviver a esse reset, se é que alguém vai sobreviver, eles vão colocar assim, por causa da maldade do homem, o meu espírito não contenderá com o homem por mais 60 anos. Sei lá, 50 anos. Está entendendo? Então, assim, é isso que eu falo para vocês. Viver é Cristo, morrer é louco. Não é para se desesperar com o fim dos tempos. Não é para ficar louco, aloprado, longe disso. Tudo está se concluindo da maneira que Cristo bem quer. E aí, eu digo para você o seguinte, faça aliança com Jesus Cristo, reforça a sua fé. A Bíblia não é um conto de fadas, é o melhor livro que você pode ler. Eu sempre recomendo a nova aliança, porque a antiga aliança, ela foi cessada. Deus interrompeu a aliança com o povo hebreu no passado. Ela não foi restaurada, ela foi renovada para os gentios, para todo o povo. Inclusive, os que vão sobreviver ao Apocalipse serão os judeus. Eles sobreviverão ao Apocalipse como testemunho de Jesus Cristo. Muita gente fala, ah, e os que vão sobreviver ao Apocalipse? Porque eles vão degolar os cristãos. E na Bíblia fala, todo aquele que acredita em Jesus Cristo será devorado aqui na Terra. Vai sobrar os judeus. E aí vai vir o Apocalipse, as dores virão nesse povo, e esse povo se converterá a Cristo. Basicamente, é o que eu penso. Então, assim, viver é Cristo, meu irmão. Eu não posso acrescentar nada na sua vida, a não ser viver em Cristo. Então, essa é uma dica. E claro, conhece meu trabalho. Tem links na descrição. Tenho certeza que você vai gostar. Participe da Comunidade Fechada. É um presente de Deus aquilo ali. Eu tenho certeza que você vai gostar. Quem participa da Comunidade Fechada sabe que muita coisa eu não posso falar em público. Eu recomendo que você participe por lá. Vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts. Forte abraço. E aí R$ E aí